No início da noite dessa quinta-feira, fomos acionados para socorrer uma vítima que estava presa entre a parede e um caminhão guincho. O motorista do caminhão estava fazendo o reboque de um outro caminhão pequeno e no momento que ele desceu, ele veio a ficar imprensado entre o primeiro caminhão, o caminhão guincho, ele ficou imprensado entre a parede e o caminhão. De imediato, uma ambulância do SAMU foi acionada, a USA, com o médico, constatou uma fratura de úmero e suspeito de fratura na pelve. A vítima estava consciente e orientada, ela foi monitorada e sendo feito tratamento médico no local, até a equipe BM conseguir fazer a retirada dessa vítima que estava presa entre o muro e as ferragens do caminhão. A vítima foi estabilizada dentro da ambulância do SAMU, junto com a equipe dos bombeiros e conduzida para o hospital de pronto-socorro César Leite.